Amigos internautas, transferências da ordem de 63 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde do Maranhão para fundos municipais foram barradas pela justiça. A decisão é da juíza Josiane de Jesus Correia Bezerra, que integra a comissão de propaganda do TRE do Maranhão. Na avaliação da magistrada, o derrame desse montante de dinheiro fatalmente provocaria desequilíbrio da atual corrida eleitoral. Ou seja, compraria consciências. Será? A dinheirama é parte dos 100 milhões de reais do chamado orçamento secreto do governo Brandão, denunciado mês passado pelo blog do jornalista Glaucio Hericeira. Desde o dia 2 de julho, transferências e outros atos da esfera político-administrativa estadual estão vedados por lei. O governador é candidato à reeleição. Não pode sair por aí dando dinheiro para cooptar aliados. Ainda mais porque há registros de atraso salarial de servidores estaduais. Semana passada, alunos do curso de medicina da UEMA-SU protestaram na porta da universidade pelo retorno das aulas que até agora não foram reiniciadas devido à falta de professores. De modo que já era de se imaginar que esse famigerado orçamento secreto do governo Brandão sucumbiria aos rigores da lei. Desde quando os ventos começaram a soprar a liberação desse dinheiro em período vedado, já se conhecia o desfecho. Foi como a tragédia grega de Édipo Rei, cujo final se conhece já ao levantar das cortinas. Édipo é condenado à morte quando ainda era recém-nascido. Seu pai Lai, o rei de Tebas, ouviu do oráculo de Delfos que o filho algum dia o mataria e desposaria sua mãe Jocasta. Diante da revelação, o rei decidiu mandar matar o filho. Um pastor é convocado para a tarefa, mas apieda-se e leva a criança para casa, oferecendo-a posteriormente a Políbio, rei de Corinto, para adoção. O desenrolar da peça conduz Édipo a realizar a profecia do oráculo. Ele mata o pai e desposa a própria mãe, embora sem saber que ambos eram os seus genitores. Tal qual a tragédia grega, já se sabia que o orçamento secreto do governo Brandão não ia acabar bem. Ao levantar das cortinas, o drama já estava consumado. Sigamos em frente, com força e fé.